Depois de sete meses realizando apenas serviços internos no setor administrativo, nessa segunda-feira os servidores da Guarda Municipal de Tubarão retornaram às ruas. Nós tínhamos um convênio com a Polícia Federal, ao qual naquela época a administração não seguiu os requisitos para que ele fosse seguido, o convênio com a Polícia Federal, por isso que foi rompido. E aí naquela época, em negociação com a administração, a gente resolveu somente fazer serviço de patrimônio. Ao todo, 33 guardas atuam na cidade com o auxílio de quatro viaturas. De acordo com a Prefeitura, a Guarda terá uma sede que deverá ser na mesma repartição, onde hoje funciona a Polícia Civil de Tubarão, no centro da cidade. Os processos para compra de munição e efetivação de curso complementar com carga de 102 horas-aula já estão em andamento, segundo a nova gestão. O trabalho inicial deverá ser em relação às fiscalizações de trânsito das sete da manhã à meia-noite. No primeiro momento, a Guarda Municipal está fazendo o levantamento das sinalizações de trânsito, orientando os condutores. A partir da próxima semana, a gente já vai estar fazendo os procedimentos administrativos, que são os autos de infração. Obrigado. Obrigado.